Você quer deixar sua casa muito mais bonita e requintada? Coloque um piso laminado aqui da Carpizos. Você encontra uma variedade e excelência no atendimento. A Carpizos tem 13 anos de mercado só aqui em Curitiba. Você encontra pontualidade na entrega, mão de obra própria, pisos laminados nacionais, como Eucaflor e Duraflor. Os pisos têm até 16 anos de garantia. Também encontra acessórios como rodapés, transições de porta, manta e cola. Quer saber uma super promoção? A condição imperdível é 10 vezes sem juros no cartão. E também aceita o ConstruCard. Então venha valorizar o seu ambiente corporativo ou sua residência aqui com a Carpizos, que fica na Avenida Brasília, 5474. O telefone é 3327-1614. Ou acesse o site carpizos.com.br. Sua casa muito mais bonita e elegante é aqui na Carpizos.